Tchau, 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 t Comi tudo, comi tudo. Dá seu prato aqui, então, por favor. Ah, claro. Está aqui. O copo também está aqui. A jarra está tudo aqui. A jarra também. O quê? Pega, vai lavar. O quê? Ué, vai lavar a louça. Não. Ué? Você é uma piadista mesmo. Ah, é seu dia de lavar a louça. Ah, e tem o balde. Debaldo! Nossa, é que você... Não é... É seu dia, você esqueceu. Não, 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 não. Pega a louça. É seu dia de lavar a louça. Não, vem com brincadeira, não. Eu não estou brincando. Não, não, não. Você não quer lavar a louça, hoje é seu dia. Isso está lá marcado no calendário. É seu dia. Debaldo, não. Ontem fui eu. É você. Não, não, não. Você vai lavar essa louça, pode pegar. Não, não, não. Você vai lavar essa louça, pode pegar. Por que vocês estão brigando, dizia estatua? É muito simples. Porque o Teobaldi... Teobaldo! Não quer lavar a louça que ele sujou. Ah, pequena. Mas hoje é o seu dia de lavar a louça. Ah, tá. É você. Meu dia nada, é seu dia. Você está me arrumando. É o dia dele. É o dia dele. É o seu dia. 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 Para! Eu tenho uma ideia para resolver isso. Eu proponho um desafio. Quem vencê-lo se livra da louça. Vocês topam? Tá combinado. Boa, então coloca isso aqui mais para o lado, assim. Ok, ok. Muito simples. Só um instantinho. Mas você fica me enrolando, porque eu sei muito bem que é o seu dia. Não é seu dia. É o seu dia. É o seu balde. É o seu balde. É o seu balde. Agora eu quero ver qual de vocês dois consegue tirar o papel debaixo da garrafa. Mas tem duas coisas. Não pode relar na garrafa e também não pode deixar a garrafa cair. Recapitulando, tem que tirar o papel daqui sem relar na garrafa e sem deixar a garrafa cair. Combinado? Tá combinado. Pode ir primeiro, Doroteia. É, você primeiro. É muito fácil tirar o papel. Sem derrubar a garrafa, a gente só precisa ter um pouquinho de habilidade. Nossa, Doroteia, não. Você não conseguiu. Não, não deu certo. Com licença, eu vou tentar aqui fazer. Ah, vai tentar de outro ângulo, é? É a vez dele, Doroteia. Preste atenção que não pode colocar as mãos na garrafa para tirar o papel. E não pode derrubar a garrafa também. Exatamente. Erraba, 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 erraba. Não, as mãos não estão torcendo. Não, não vale. Não pode. Não, não cuida as mãos. Eu não cuido as mãos na garrafa. Ai, ai, ai. Eita. Eita. Como é que... Nossa. Não é possível. Não, não. Nossa. Nossa. Ai, ai. Eu não acredito. Eu não acredito. Bom, já que você conseguiu, então pode lavar a louça. Vocês não perceberam a regra do comer lá do início? Quem conseguisse ganhar o desafio, se livrava da louça. Então, eu proponho o seguinte, para vocês não discutirem mais. Você lava e você seca. Ah, não, 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 não. Objeção, objeção. Eu quero lavar a louça e você seca. Não, você ouviu o que ela disse. Eu lavo e você seca. Não, mas eu lavo e você seca. Você sabe muito bem que eu adoro lavar, porque eu fico mexendo na água. Eu também gosto de mexer na água. Não, 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 não. Eu quero... Eu quero... Pessoal, olha só. Enquanto eles decidem quem lava, quem seca, quem seca, quem lava, vamos fazer o seguinte. Você pode assistir um desenho? Vou lavar. Vamos lá. Não, 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 não. Eu vou lavar. Me dá. Me dá. Me dá. Eu vou lavar. Eu já vou levar tudo pra lavar. Eu já fiz tudo pronto. Eu vou lavar tudo. Eu lavo. Eu lavo. Eu lavo. Eu vou ser testa. Eu não sei. Eu lavo. Não, 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 não. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto